E aí pessoal, tudo bem? Vindo aqui falar com vocês hoje sobre um assunto que é um tabu, né? Muita gente não gosta de falar sobre isso e aqui na Leon Group a gente nunca se opôs a falar sobre negativa, tá pessoal? A gente sempre deixa muito claro para os nossos clientes, nas nossas redes sociais, nos nossos canais de mídia que a negativa, ela é uma parte do processo, ela pode acontecer, tá? Qualquer pessoa que vende, oferece um serviço de advocacia, dando a garantia de aprovação, a garantia de sucesso ela está agindo de forma antiética, de forma ilegal e de forma leviana, tá? Então, nada mais normal do que conversarmos sobre negativa e esclarecermos alguns pontos, tá? O primeiro ponto que eu queria falar com vocês, né? E que tem acontecido muito, as pessoas não entendem isso é que a negativa não denota um erro do seu advogado, do seu consultor, na formulação do seu processo, tá? Não entendam a negativa, o insucesso, como uma imperícia ou uma falta de cuidado com o seu caso. Muita gente lê a negativa do oficial de imigração e na negativa vem, olha, você não conseguiu demonstrar esse requisito, você não enviou evidências suficientes para demonstrar esse prong de Danazar, por exemplo, numa aplicação de AB2NW. Pessoal, não fiquem bravos com o seu advogado, não fiquem bravos com o seu consultor, querendo imputar erros, fazer uma engenharia reversa, ou como a gente fala no popular, ser um engenheiro de obra pronta, e aí a gente, cabe aqui fazer uma ressalva de que tem muitos advogados, consultores agindo de forma antiética, pegando trabalhos de outros escritórios e pontuando ali, sem ter o menor conhecimento do que foi enviado à imigração, dos argumentos que foram feitos no caso, pontuando, ah, o seu advogado errou nisso, o seu advogado errou naquilo. Às vezes nem advogados, amigos da igreja, amigos da vizinhança, né, que dizem que tem conhecimento de imigração. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Uma negativa não denota uma má atuação da pessoa que te assessorou, do seu advogado, do seu consultor, tá? Agora, existe uma onda, ah, se o seu caso foi negado, denuncie, ache um erro e denuncie seu advogado pra OAB, denuncie seu advogado pra BAR, pessoal, menos, tá? Não é, a pessoa, a não ser que essa pessoa tenha te dado garantia de aprovação, o que eu duvido que um advogado em sã consciência, que um consultor em sã consciência te dê essa garantia, tá? Você não pode querer apontar erros ou achar que a negativa foi oriunda de um erro intencional do advogado, de uma má atuação do advogado no seu caso. A negativa, ela denota, ela demonstra o entendimento daquele oficial de imigração que analisou o seu caso em relação às evidências que foram apresentadas. Se elas foram suficientes ou não, se o argumento foi suficiente ou não, é uma decisão personalíssima daquele avaliador, daquele oficial de imigração avaliador do seu caso, tá? Então, existe essa possibilidade de você fazer o melhor argumento do mundo, você fazer o mesmo argumento pra dois oficiais de imigração diferentes, um aprovar e o outro negar, os dois aprovarem, os dois negarem, tá? Isso é a subjetividade do processo, tá? Advogado nenhum pode garantir que o argumento dele vai ser aceito. E mesmo que não seja aceito, não quer dizer que ele não atuou de forma ideal, de forma eficiente no seu caso. Simplesmente, os argumentos não foram aceitos pelo avaliador, tá? Vamos separar muito bem insucesso de imperícia, tá bom? Falado isso, eu acho que é importante a gente comentar o que vem depois da negativa. Falar de forma técnica quais são as alternativas depois de uma negativa, até pra que vocês entendam que a negativa não é o fim da linha. A negativa, e muita gente tem esse problema, ah, fui lá fazer um visto de turismo no consulado, me negaram, quer dizer que os Estados Unidos não me querem lá? Não, pessoal. Toda negativa, ela demonstra que naquele momento, com aqueles argumentos, com aquelas evidências apresentadas, aquele oficial de imigração específico, não é os Estados Unidos, não é as autoridades imigratórias como um todo, aquele oficial de imigração não entendeu que você atendia os requisitos necessários para aprovação. É isso que uma negativa fala. Inclusive, a negativa diz que aquela decisão, ela não previne o aplicante, ela não impede que o aplicante reaplique o processo no momento oportuno, que ele faça o mesmo pedido, caso ele reúna novas evidências, novos argumentos, tá? E aí vem a atuação do seu advogado, do seu consultor, após a negativa. O que ele pode fazer? Ele pode combater aquela decisão, tá? De duas formas. Na primeira, através de uma motion, tá? Que é um pedido de reconsideração ou de reabertura do caso para aquele mesmo oficial de imigração que negou o seu caso, tá? Então, ele pode fazer uma motion de reconsideração, uma motion de reabertura ou uma motion que faça os dois pedidos de forma concomitante, tá? E com o protocolo de uma motion, você vai pedir que o mesmo oficial que negou o caso, reanalise, dê uma nova chance e leia de novo para que ele tente dar uma decisão diferente no caso, tá? Temos diversas motions. O nosso índice de reversão em motion tem aumentado muito aqui dentro da Leon Group, tá? Falo pela Leon Group. A gente tem adotado uma estratégia de argumentação que tem sido bem sucedida em relação a motions. Ainda é um percentual pequeno de reversão em motions? É. Porque a gente entende que os oficiais de imigração, eles são um pouco engessados no sentido de reconsiderarem uma decisão anteriormente proferida por eles, tá? Alternativamente a motion, tá? A gente pode fazer uma appeal, uma apelação, tá? Ao contrário da motion, a appeal, ela é endereçada para o AAO, A-A-O, Administrative Appeals Office, tá? É o que significa o escritório administrativo que cuida das apelações, tá? Então, ao invés desse recurso, a apelação, o appeal, ele ir para o mesmo oficial que negou o seu caso, tá? Ele vai para o office de apelações, ele vai para outros oficiais reconsiderarem aquela decisão que foi proferida pelo oficial originário. Também, recentemente, até essa semana, a gente postou, revertemos um caso, não só ele foi reaberto, como foi aprovado no AAO, no office de apelações, tá? A gente postou aí o caso do Gilmar, ficou super feliz, a gente também tem começado a ter um índice de sucesso bem grande com appeals, tá, pessoal? Então, Léo, eu posso fazer uma motion, e se a motion for negada, eu posso tentar ali com o oficial originário que ele reconsidere, e se ele ainda negar a motion, eu posso fazer uma appeal depois? Pode, você pode. Primeiro, a gente tem usado, às vezes, essa estratégia. Vamos pedir para o oficial que negou o seu caso para ver se ele reconsidera? Ah, não reconsiderou. Vamos subir para o office de apelações. A gente tem usado muito essa estratégia e tem dado certo, tá, pessoal? Os recursos não deram certos. Qual um outro caminho que a gente pode seguir? A resubmissão, tá, pessoal? Ali, na decisão negativa, como eu falei anteriormente, o oficial de imigração, ele fala essa decisão não impede de você reaplicar o caso em momento oportuno, ou caso você reúna novas evidências, né, ele deixa bem taxativo ali que ele não aprovou com o que foi apresentado. Não quer dizer que você não seja elegível. Com o que foi apresentado, ele não se deu por convencido, tá? Eu digo que a avaliação, o americano, ele é extremamente pragmático e toda avaliação é feita através de um checklist. Ele vai vendo ali os argumentos e vai fazendo check ali se você está cumprindo os requisitos, tá? Caso ele entenda que algum daqueles requisitos não foi cumprido, ele vai negar o seu caso. Cabe a nós analisarmos, reformularmos o caso e caso os recursos não sejam aceitos, a gente reaplicar o seu caso, enviar novamente, tá? A chance que esse caso caia com o mesmo oficial de imigração é ínfima, tá? Dado o universo de oficiais de imigração que hoje trabalham julgando aplicações, a gente vai sim, de uma forma ou outra, ter uma nova avaliação do seu caso feita por outro oficial de imigração. Para vocês terem uma ideia, a gente já aplicou o mesmo pacote que foi anteriormente negado com os mesmos argumentos porque a gente tinha certeza que tinha acontecido uma avaliação errada, equivocada por parte daquele oficial de imigração originário e o caso foi aprovado em dois meses. Para vocês terem uma ideia, a gente aplicou um premium process e em dois meses o caso estava aprovado, foi o caso de um dentista, tá? Então, isso demonstra que é uma decisão subjetiva e personalíssima, tá? O fato de haver uma negativa não denota que o seu advogado trabalhou mal ou que o seu advogado foi incompetente, que o seu advogado foi irresponsável no seu caso. Às vezes, na leitura fria de uma negativa, de uma RFE, fica aparecendo caramba, mas eles não enviaram isso para a imigração? Eu mandei esse documento, eu mandei essa evidência e eles não enviaram? Não, pessoal, o texto ele é frio. Ele diz, olha, as evidências não foram suficientes. Não foram suficientes porque ele, a gente enviou, ele leu e não achou que aquilo ali era suficiente, tá? Não quer dizer que o próximo oficial ou que o Office of Appeals, ou até ele mesmo, numa releitura do caso, se convença de que não, realmente essas evidências são suficientes. Tá bom, pessoal? Então vamos parar de caçar, como a gente diz no popular, chifre em cabeça de cavalo, caçar um culpado por um possível insucesso de um caso. Às vezes, a culpa não é do seu advogado, do seu consultor, não é sua, você mandou todas as evidências. A culpa, ela é de um entendimento subjetivo do oficial que julgou o seu caso. Existem diferentes perfis de oficiais de imigração, uns mais restritivos, uns mais abertos a novos argumentos, tá? Então, inclusive, a gente tem um estudo desse dentro da Leon Group, tá? Um estudo de dados de perfis de oficiais de imigração. Quando você recebe uma... Muita gente me pergunta, Leo, como é que vocês sabem qual é o oficial do caso? Quando a gente recebe uma RFE, que é um pedido de evidências adicionais, vem o número do oficial de imigração. Então a gente não sabe o nome dele, mas a gente tem o número dele de cadastro no USCIS e a gente já sabe mais ou menos o perfil dele pelo grande número de casos que a gente processa diariamente aqui na Leon Group e o grande número de feedbacks que a gente tem diariamente de aprovações, de RFEs, de negativas aqui dentro da Leon Group, tá? Então, vamos parar com esse medo também de falar de negativa. A negativa, ela faz parte, ela não é o fim da linha e a nossa equipe está extremamente preparada para lidar com uma negativa e reverter essa situação usando todos esses remédios jurídicos que a gente tem e caminhar rumo à aprovação de vocês. Tá bom, pessoal? Precisava ter esse papo com vocês. Se vocês tiverem ainda dúvidas, comentem aí, mandem as perguntas aí, façam comentários, interajam com a gente que a gente vai responder de forma mais específica as dúvidas que vocês têm porque senão o vídeo fica muito grande, fica muito técnico, fica muito maçante. Tá bom? Sempre um prazer vir aqui falar de imigração para vocês. Eu sempre falo, eu adoro o que eu faço, eu adoro trazer informações relevantes acerca da legislação para vocês e contem sempre com a nossa equipe, contem sempre com a gente, a gente está sempre estudando, sempre se especializando para trazer a informação cada vez mais atualizada e com procedência para vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, aquele abraço e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau.